É, rapaziada, eu mesmo é MC Pikachu, hoje vocês vão fazer uma pergunta pro Google, mas quem vai responder sou eu, acompanha nós aí. Como surgiu o nome Pikachu? Então, mano, eu tava assim, lá na escola, mano, e eu gostava muito do, 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 daquele desenho do, do, não, não ia ser Pikachu, ia ser MC Pechonauta, e eu gostava daquele desenho, ia ser Pechonauta. Aí um dia eu tava na escola, aí uma menina falou, põe Pikachu, meu, e eu nem levei a sério, assim, aí depois os caras, não, não, como, aí os caras começaram a chamar de Pikachu, aí depois eu coloquei Pikachu, aí ficou Pikachu. O que não pode fazer no baile funk? Não pode arrumar briga, ficar caçando assunto, essas paradas, dá ideia, mulher casada, né, dá um de talarico, não dá. Qual é a pior parte da fama? Ah, muita gente falsa, né, você conhece quem é quem, quem não é, só as paradas aí, meu, de resto eu gosto de tudo. Como chegar numa mina? Então, você olha bem pra ela e faz essa cantada aqui, ó. Tem sonhos que são muito difíceis de realizar, mas hoje eu tô realizando um deles, que é estar na sua presença, eu tô me sentindo no espaço, guiado por duas estrelas que são seus olhos. Vamos. Essa é foda, essa é foda, essa é foda. Essa é foda. Como superar a ex? Então, isso é um caso aqui porque eu nunca namorei, tá ligado? Só fiquei mesmo, a única menina que eu namorei foi quando eu tinha uns 10 anos mesmo, a Bia, lá da quebrada, hoje todo mundo já, tá ligado? Um beijo pra Bia, tá ligado. Como conquistar o Pikachu? Com o McDonald's. Não, a menina tem que ser firmeza, sem estar interessada no Pikachu, mas sim no Matheus, conhecer o meu lado sem ser artista. Uma menina da hora, responsa, quero casar um dia, ter um filho, ficar em paz ainda. Como ser um homem fiel? Não dá, né? Pula, né? Como ser um homem fiel? Pula, né? Próxima, né? Próxima, né? Próxima, né? Quem foi que pôs essa pergunta aqui? Caralho. Como lindar com a inveja? Bom, eu oro muito, eu sou um cara, eu sim, eu não sou perfeito, né? Quem é perfeito aí é quem atira a primeira pedra aí, tá? Mas assim, eu oro bastante, minha mãe é da igreja, meu pai, minha família inteira. E assim, lindar com a inveja mesmo é só orando, só pedindo a Deus pra guardar nós no dia a dia, que nós vai conquistando aí, batalhando. Como superar uma fase difícil? Então, eu mesmo vivia muito com meus amigos, quando eu estourei aquela música, vai, toma, só gostoso. Ganhava dinheiro e, tipo, nunca fiquei com a minha família, tá ligado? Não dava atenção pra minha mãe, nem pro meu... Tipo, dava atenção pra eles, mas não tô falando de atenção, de carinho, sabe? Visitar, deixar eles ir no apartamento onde eu morava. E Deus foi tão maravilhoso que depois eu comecei a ficar morando com a minha mãe, com meus pais, nós só juntamos de novo. E veio essa enfermidade aí do câncer. Nós lutamos juntos, aí eu fiz químio, radioterapia. E hoje eu tô curado e nós tá aqui hoje, né, sobre funk, contando a nossa história de vida. Ainda! Ah, por onde anda o MC Pikachu? Antes tava meio, meio, que bem que fala, meio chateado, mas hoje eu tô na minha produtora nova, que é a SK Records. Tô me desenvolvendo mais, tô com uns projetos novos, tô viajando pra caramba. Tem turnê agora, dia 20, pra Europa, pra França, pra Londres, vamos viajar o Brasil de novo, o mundo, sair do país. E viajando aí, do jeito que nós temos que estar. E ainda, o homem não para, o Leon tava só dormindo, só tava descansando. É, rapaziada, essa foi minha participação aqui no Completando Google. Curte, comenta, compartilha. É nóis, MC Pikachu, na Sobre Funk. Ainda! Que mágica! Tchau, tchau.